É um grande prazer dividir o palco com esse cara Alô, Thier! Pode chegar, meu parceiro! Cadê o gritinho aí? Opa! A mulher! Ó o prazer Esse é o samba do tambor Quando eu fiz essa música Nem minha mãe gostou dela Que bonito! E papai do céu é bom Que bonito! Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só E junto dos meus irmãos Que bonito! Eu queria ouvir! É nessa viagem! Eu fico à vontade com a minha bagagem Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Na minha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Só que a vaquinha e pandeiro É pagode! É pagode! Quer saber onde mora o amor? Oh, pai! Quer saber onde mora o amor? Alô, bisquita! Quer saber onde mora o amor? Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração Eu queria ouvir o canto dos anjos Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Na minha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu queria bem alto Quer saber? Quer saber? Ah, mãe, a senhora errou A senhora errou Fecha comigo Fecha comigo Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração Fecha comigo Me faz favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa... Assim fica fácil É o som do tambor Eu queria ouvir Mais uma música nossa Vambora Eu Desse ano de amor encontrei Você O meu coração quase parou Meu bebê Quando você me condensioneu Vambora É que o universo conspirou E a nossa espera Até valeu Deus Deus, 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 meu Caprichou de uma vez Quando fez você E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se rendeu No balanço No balanço Quanto mais eu vejo Mas eu quero o beijo E o doente vem chegar Quando eu avanço Eu queria baixinho O nome da canção Qual é? Chuva de arroz Será eternizar Jura as a dois Pra eternizar Salva de mel Pra eternizar Bem baixinho, baixinho Vambora Pra eternizar Vamos acordar a vizinhança Vambora Você e eu Alegria Não sei onde era Não sei se você e eu Deixa só o cavaquinho pandeiro Cavaquinho pandeiro Eu vim de lá Eu vim de lá Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Eu vou gritar vocês De vagarinho Foram me chamar Foram me chamar E aí? Eu vim de lá Foram me chamar Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Tá ligado que eu sou Pagodeiro, né? Vambora Mas eu vim de lá Biquirinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Baixinho Uma homenagem É o maior sambista De todos os tempos Ali, ó Tá precisando da nossa energia Eu queria Eu queria que vocês cantassem Bem alto A pureza da flor A pureza da flor A pureza da flor E o seu cobertor Verdadeiro amor O maior de todos, moleque A pureza da flor Sou eu, sou eu E o seu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Ah, lindo, que saudade Vou contar então, vamos lá Vou contar com você, amor Eu queria ouvir Eu queria ouvir Eu queria ouvir Minha desilusão E o seu cobertor Ainda procuro um jeito de ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito Essa dor que mata a minha esperança Vamos lá E eu Eu preciso ouvir O seu olhar Não dá pra mim Não aguento mais Volta de vez Só pra reparar O que a solidão me fez É só abrir a boca Fica comigo É pagode, é pagode Vem aqui pra cantar pagode Vambora Fica comigo Ah Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Fica comigo Fica comigo Amor Doutor Continua a batucada Continua a batucada Continua a batucada Ah, Deus Só me dá meu telefone aqui Queria bem alto, tá? É isso aí É isso aí Mesmo tendo medo de altura Porra 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 Não Pode pedir E não tem essa de fazer objeção Comigo Porque você chegou e deu um porradão No coração Vamos lá Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar O jeito de encarar meu amor Você andou e desandou Eu queria ouvir Ela é linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu fiquei feito um palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era Eu queria bem pequenininho Eu quero ouvir bem alto Isso aí Ah pai Porra Não Pode pedir Abençoado seja o senhor Que realiza o sonho do homem que crê Porque você chegou e deu um porradão Bem baixinho Eu queria saber E bate forte E bate forte Bonito Só não que for Porque tem sorte Tá muito, muito apaixonado Bate forte Acelerado Mas o samba meu que tocou por aí Eu queria ouvir Eu sei que você sai com as amigas Chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Sim que você se acalmar Sabe fazer um sinal Volto de qualquer lugar Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender De uma vez Vambora! O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desistência Sempre que o corpo pedia A gente cheia O bote com sede de amar Igual o papo que você comenta Que tem saudade Mas não vai ligar Sempre que acorda Arrebenta Eu queria ouvir Eu sei! Vambora! 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 Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha no seu rosto sou eu Seu pretendente Se as esquinas não te cansam sou eu Te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro, eu te mostro Te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei Vai te tocar Na luz do amor Eu quero ouvir, mas se a vida te der E se o amor crescer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Eu queria ouvir Agora eu vou testar vocês, tá? Quero ver se tem algum bagoteiro aí, hein? Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que vou brincadeira Tem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi o mal E você é meu sonho perdimento Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza Viajando e segurando sua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza Você está viajando e segurando sua mão Transforma, eu quero ouvir, vambora! Olha o nosso pagode aí, ó Olha o nosso pagode aí, ó Eu não te sonhar E a loucura é te olhar E não te desejar E talvez o Brasil Transforma, transforma a liberdade Desse meu bom sonhar Me dê a sua mão e vamos viajar Descalso sem camisinha eu por aí Tempo de mulher que só andava assim O sol apelou a gente a correr no quintal Que bonito, na realidade tive que aprender Trilharam os caminhos pra não me envolver Naquela realidade que eu ali vivi Descalso sem camisinha eu por aí Tempo de mulher que só andava assim Tempo de mulher que só andava assim Tempo de mulher que só andava assim Quem dera esse meu desejo Quem dera esse meu desejo Descalso sem camisinha eu por aí Queria agradecer o carinho Queria agradecer o grande momento que eu tô vivendo Na minha carreira Já são mais de 20 anos aí tocando Esse reconhecimento agora Chegou em boa hora Chegou em boa hora Já tava ficando cansado Tempo A gente precisa dar um tempo Tempo Por favor respeite o meu momento Tempo A gente precisa dar um tempo Tempo Por favor Por favor respeite o meu momento Vou fazer a pergunta Valeu Na moral Na moral A frase Opa Na moral Na moral Eu não quero mais querer você Eu vou ser você Vambora Vem melhor parar Pra não me machucar do que viver tentando Morrer Pra não te agradar Se nada vai mudar o que tá se passando Pode acreditar que essa foi A última vez Última vez Última vez Pra me relacionar Sem me identificar e ficar me anulando Vou reconsiderar Morar em outro lugar pra ir me acostumando Vamos conversar depois E fizeram mesmo Eu queria ouvir Tempo Bonito Tempo Por favor respeite o meu momento Tempo A gente precisa dar um tempo Tempo Por favor respeite o meu momento Eu queria ouvir a frase Valeu Na moral A frase Opa Na moral Eu não quero mais querer você Eu sem você Vambora Vem melhor parar Pra não me machucar do que viver tentando Morrer pra te agradar Morrer pra te agradar Se nada vai mudar o que tá se passando Pode acreditar que essa foi A última vez A última vez Última vez Última vez Última vez Pra me relacionar Sem me identificar e ficar me anulando Vou reconsiderar Vou reconsiderar Vou reconsiderar Morar em outro lugar pra ir me acostumando Vamos conversar depois É o refrão Que fizeram mesmo Eu queria ouvir Tempo A gente precisa dar um tempo Tempo Por favor respeite o meu momento Tempo A gente precisa dar um tempo Eu queria ouvir Vamos pra Fernando de Noronha Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Morando a paz do paraíso Quem sabe a lenda da segunda manhã Passe a fazer algum sentido Amor Me disse pode viajar Você me deixa tão feliz Eu quero te presente Aquele grito Amor Prepare o seu coração Senão ele pode parar Me espera aí no seu botão Meu amor Com a boca de quem quer E ir pra outra dimensão Sem dinheiro era pra voltar Deixa só o violão e a bater na barra aqui A gente vai sair do chão Vamos pra Fernando Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Morando a paz do paraíso Quem sabe a lenda da segunda manhã Aquele cibemol, aquele cibemol Violão e batera Mais uma música nossa que tá tocando FM de abençoa e tá tocando lá Oh 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 Acelerou, quando eu te vi Foi a primeira vez que alguém me olhou Bonito assim, vambora E a gente nunca mais se separou Minha namorada, vambora Vem embora comigo Tô pitando a casa de azul Um, dois, um, dois, três, vai! Brutamente uma frase Que bonito, que bonito E se não chega tarde Tô contando contigo Tenho medo Se você mudar de ideia Eu queria ouvir! Vambora! É a cor do amor Agora é a cor do amor Essa música que eu vou cantar agora eu fiz pro gordinho Mais amado do Brasil Eu queria que vocês cantassem, tá filmando Vou mandar pra ele, hein? Vambora! Pode me esperar que eu tô chegando aí Onde tudo começou, pra todo mundo E aquele jeito de olhar, é muita lenha pra queimar Botamos a nossa cara na janela, vambora Vai dar trabalho pra pagar, sem ajuda, vambora E só vai dar eu e você Receitinha É que só você me deixa assim, com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Eita, cheira assim, põe o sol Eu queria ouvir, é muito chão Valeu rapaziada, obrigado hein Tamo junto A luz é leão É muito chão Então eu te vou, antes de se estressar A luz é leão, a gente vai todo, depois que eu voar Batinho, batinho, só o maior Deixa só o violão Já falei que sou pagodeiro, né? Então tudo comigo é no pagode Nós vamos até o final da música assim ó Pra se dizer Que a emoção Vem depois da razão Faz um coração Morrer de paixão Denunciar alguém Só atrás Sobe não Marca só meu batera Só vai dar solidão Se tornar mais veloz Pra um sorriso apagar Pra me estornar Abismo de criar Vambora Amar, amando, amor assim Sei lá Baixa e fofão Poder dizer Vambora Eu queria ouvir Você te ensina um outro jeito Será o topinho a realidade Eu te falei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Te falei que a gente tava mal Deu simpatião que se tornou sensão Te falei que ia sufocar Mas seu ronco não me ouviu falar Não tem espaço pra você eu Agora viu que me perdeu Oh vagabundo Viu que me perdeu Eu te falei que a vida é um jardim Toda flor precisa de emoção Eu te falei que o amor que abriu Era bem forte mas caiu no chão Te falei que eu tava assim assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez nada, se enlouqueceu Agora viu que me perdeu Chora, viu que me perdeu Chora, 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 chora Chora, 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 chora Chora, machinho, machinho Chora, 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 chora Quanto a gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol Que falha, bate mas apanha e não tem sequer nenhum lençol Que falha, tem fome de doer, sede de cascar Mas não quer se perder, porque o cara lá, na-na-na O cima vai saber, se decepcionar Eu quero mais pros meus Quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar Pra separar os seus Abre o coração Abre o coração Abre o coração e fecha na corrente Passou brigações Olha rapaz Todo dia uma criança Sorridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Eu queria baixinho Um cantinho Um cantinho Um cantinho Uma caminha quente Um beijinho abraça e leite pra tomar Leite pra tomar Fiza forte no leão e na serpente Fiz aquele livro grosso e milenar Um cantinho Um cantinho Um cantinho Uma caminha quente Cantinho Uma caminha quente Um cantinho 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 Não sei se essa música já chegou aqui Lembro da gente amando embaixo do chuveiro Valeu rapaziada, obrigado, fiquem com Deus Tamo junto, valeu compadre Sempre que quiser, tamo aí Tô sofrendo de amor Vai dizendo a verdade Imagina E agora que eu sou Vencedor da sua vida é de grande Mas pra ser amanhã Mas feliz desse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Eu queria ouvir Vai ver Tem razão de viver Tô focado em você Meu coração é todo seu Enquanto a gente quer Já está a dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar E aí? E aí? Salagade, 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 salagade Sem compreensão, porra, mas eu venho sem sentiar Deixa que ir lá, deixa que ir lá, deixa que ir lá Que isso, moleque, baixinho Cara, onde cê aprendeu a dançar assim? Falou que o Xande do Harmonia do Sam ensinou ele Mais um pouquinho, vambora Lembrando a gente se amando embaixo do chuveiro Aquela, aquela, rebolada Que isso, moleque Isso aí, tá morando na cozinha Isso aqui, vai, isso aqui, vai, isso aqui, vai Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa, só o... Estar aqui, sem a família, não parece que adormeceu Que era a noite, que era a noite, amanheceu Bom, Mesquita, cadê? Que eu vejo nosso amor Que era a noite de verão Quando a chuva tem um corão E todo o céu vai desamar Abre o coração, abre o coração É, é, é A caparela que o amor Que o amor não deu Que não soube amar Se chama do meu apogeu Do meu apogeu Do meu apogeu Aqui, ó Todo mundo já passou por isso Eu era feliz História feliz Doente de saudade E guarda a condição Guarda a liberdade Guarda as horas Guarda a falsidade Agora é bem baixinho mesmo Quase parando de tocar Eu aprendi Eu aprendi Não vale nada Doente para a madrugada Eu prometi Não te vancoar Vai parar todo mundo, hein? Pode confiar Vai preciso perder A mina de ferra A mina de ferra Preciso perder Não se deve largar jamais A mina de ferra Vai me dar um lá maior Ontem se mandou parar já, cara Mas eu gosto de cantar Ela vence comigo E a que não segue Comentei com os amigos E a outra metade Ela é É um mundo de amores por ela Trovando de lá naquela E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Ela vence comigo Ela vence comigo Olha a pesquisa Olha a pesquisa Olha a pesquisa E agora o que é que eu faço? Vambora! E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem graça Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Esse curso é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Vai parar todo mundo Solta a voz! Solta a voz! E agora o que é que eu faço? Eu não sei Eu não sei Se é direito Mas eu tô aqui Preciso de falar Meu bebê Eu não sei Se é direito Mas eu não pedi Doninha pra mencionar Palaventa é o seu redor Mas como ela é presente É o coração É o amor Que fecha esse meu filho Que fecha esse meu filho Não, meu pai Não, meu pai Deixa esse meu tubo Que nem Na boca do mato Que nem Doe, filho Eu Esse é o grupo Nosso Querer Tocaê Nosso Querer Vou te dar um andamento Tu, tu, ta, tu, ta Tu, ta, tu, ta, tu Menos Tu, aí Nunca a gente corre Nesse peso Não dá pra correr Entendeu? Eu não sei Se ela fez feitiço Mas com alguma coisa assim Eu só sei Que eu tô bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cara Sem correr Quanto mais correr Pior Em Cristo Sou benquisto Por todo mundo Eu deixei de ser pé de cara Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou benquisto Por todo mundo Agora vamos ouvir eles cantando Na hora É pagode Cantinho do galo cantar A noite volto pro lã Pra tomar banho jantar Só tomo uma no bar Mas tô Eu queria ouvir Eu queria ouvir Eu queria ouvir Não sou mais isso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite Não traio Nem toca a minha patrôa Não traio nem toca a minha patrôa Deixa esse meu filho Vou te dar outro andamento Isso Lalaia 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 O sono chega E o senhorzinho vai procurar E aí Oh Valeu, bisquita Valeu, valeu A velha de qualo quente Que conta quadras E conta histórias varanhas Oh Vambora Tia Anastácia Que conta histórias Tia Anastácia Só bebe, né? Tia Anastácia Que conta Diga Acabou por chelar Tia Anastácia Vai murmurando Histórias varanhas, né? Lalaia 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 Valeu, misquita Obrigado Porradão, pode pedir E não tem essa de fazer objeção Porque você chegou a ter um porradão Porradão no coração Opa, cheio Cantem comigo, essa aqui não tem geração, tá? Todas as idades cantam Eu vou cantar pertinho de vocês aí pra ficar legal Vamos lá Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você nem quis saber É o ferro aí Que pena Hoje é você, vem! Hoje sou eu que não te quer Meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Vocês! Isso não se faz Você jogou fora É tarde demais Que pena Você tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi lá do tudo Pra ficar contigo Que graça da felicidade Que graça da felicidade Fecha a dor e a cara a pesade O meu sonho é um grande amor Eu vou viver com você Eu vou Ajoelhar 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 e dizer Sou grande amor a você E depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar Ajoelhar E dizer Sou grande amor a você E eu vou Olhar você nos olhos Segurando a sua mão Ajoelhar E dizer Sou grande amor a você E depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhando e dizendo Que o grande amor é tudo A zeta de Nova Iguaçu Magoei demais, teu coração não passou E hoje é o meu Literalmente certa Literalmente certa Não se fiz feliz Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar Eu vou mudar E de novo, seu amor Eu faço o que preciso for Se você me aceitar Alô, João João! E essa solidão vai passar Alô, Tio Becker Alô, Luciano Becker E não pare pra repetir Toma uma decisão Alô, Bichita, canta com a gente Fica em forma aí, clássica legal Me rende, me rende, me rende Diz aí! Vai tudo sem dirigir, vai chorar E pode acreditar Acreditar E pode acreditar Você precisa me desculpar Agora eu estou por aí Matando sem destino E chorar Não quero mais brincar Te amo É sempre um bom Essa aqui, essa aqui marcou demais A vida de muita gente aqui E até hoje, até hoje marca Beleza? Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já devorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do Dijamã foi saindo do dom Ao te ver A voz do povo e a voz de Deus E eu sei Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou tentar continuar a vida sem você Fala de coisa boa O meu coração tem medo De sofrer sem teu carinho Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu beijo Vou ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança me deu Um perfeito No sonho não quero acordar Se você voltar comigo Te namorar Te levar pro paraíso Alô Camila O céu e o mar Como é que uma coisa se machuca tanto Toma a conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que invade o meu coração A dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que te pega como fantasias Um simples toque de olhar Eu fico tão carente consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar Alô Escurim Alô Nando Amor, amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos vi seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero que minha vida Fica do meu lado Me diz quem é você Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem Toda noite Que loucura de que estou te amando Vem, 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 vem Eu venho de não se comendo Vem pra no canto de uma namorada Solita para se me desistir Pra de uma vez que está me abençoada Vai chorar Quando a dor de não se comendo Eu venho a uma tortura Tanta sedução Que loucura Essa pessoa Zaman Chega e vem de pressa Pro meu coração Nessa levada gostosa Nessa levada gostosa Vamos salvar Vamos salvar Alô Vesquita E deixa acontecer Eu não quero ver E deixa que o amor Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Você já disse que me quer Toda vida é eternidade Toda vida é eternidade Pode estar distante de mim Fica louca de saudade E a razão do amor E a razão do amor E a razão do seu viver sou eu Sério Tá tudo bem Eu acredito Eu não tô duvidando disso Já que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Que só que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Para de pirraça Esse lance Esse lance já passou Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não tenho graça Vem ser só teu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e bota Que eu posso querer Agora vem aqui Dá vontade de rir Para de fingir Que papelão Já me decidi Adeus, paixão O que eu posso fazer? O amor que eu sonhei Opa! Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Vai, vai O que eu posso fazer? Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Se o tempo acabou Vai, tchau e bença Tchau e bença Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Ou num bicho de pipoca Vendo até a sessão da tarde Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim E vou até o fim Põe a sua mão! Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois umbidos de conchinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha A cidade fazia pra valer Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois umbidos de conchinha Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Ou num bicho de pipoca Vendo até a sessão da tarde Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você E eu algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Só as virgens de misquita cantando Só as virgens, vai! Põe a sua mão na minha Alô, Thaís! 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 Me responder que essa é minha namorada Todo abraço é muito bem-vindo Mas o seu é mais apertado Me diga aí Um carinho é sempre gostoso Mas o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana Aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Mesquita vai cantar Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Eu te amo demais O abraço é muito bem-vindo Mas o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Mas o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana Meu sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Eu e você querendo sem parar A mulherada vai cantar Se quiser ouvir mais alto Vou gritar Grita Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Eu te amo demais Eu te amo demais Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar O meu mundo parou Parecia um filme Coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado Isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar Juro ando etapas Meio maluquinho Tão diferente do que eu sou Se tiver muito por favor me fala É que eu não sei pensar em mais ninguém Só eu sei que eu mudei Isso aí Tão bem Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Tava desacreditando do amor Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Tava desacreditando do amor E eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Olha só a gente com os cabelos, teus sorrisos, teu calor pra ser doente Teu carinho, teu corpinho, a gente cansou, tão bem Eu não tenho mais pretensos pra não ser ensinada, de amor De amor Teu gente com o cabelo, teus sorrisos, teu calor, a gente cansou, tão bem Teu carinho, teu corpinho, a gente cansou, tão bem Eu não tenho mais pretensos pra não ser ensinada, de amor Olha só a gente com os cabelos, teu sorrisos, teu calor, a gente cansou, tão bem Teu carinho, teu corpinho, a gente cansou, tão bem Eu não tenho mais pretensos pra não ser ensinada, de amor Mais uma aqui que a gente teve o prazer de acompanhar muitas vezes esse camarada É um cara que a gente tem o maior carinho Brevemente vai estar aqui Pô, o bagulho tá doido pra mim hoje, mano É choque, é canhão de luz É pior do que eu Pô, mano, eu tô com uma urucubaca A única coisa que saiu da minha vida que não me pertence mais é Você sabe o que é Abelha que derrubou minha língua hoje Oi? Abelha, abelha Abelha mordeu a língua do Rafael Abelha mordeu a língua do Rafael Sério? Hoje eu acordei pensando em você Alô, filhão Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Alô, filhão Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você, você, você Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer? Só solteiros cantando comigo aí, hein? Bota pra fora TCC O que é isso, hein? Assim a gente se apaixona Nem fala, mulher Nem fala Amor O que é isso? Ó o rebolado, Pessé Ó o rebolado Impossível isso acontecer Já que a gente tá nesse clima Queria mandar um grande abraço Pra um parceiro meu Alô, Márcio Ela te achou, hein, mulher Vou cantar Alô, Leandro de Menor Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Alô, Márcio Alô, Márcio Alô, Márcio Alô, Márcio Esse romance, esse amor Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Comer bem com você Comer bem com você Quero prazer te amar É tempo de aprender De repente você chega revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso em sacurado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as ervas Pessoal Deus vai me ajudar Me ajudar Um remédio pro teu peito Que consiga dar um jeito E misquita vai cantar Olha ele, filhão Parabéns, parabéns Obrigado pelo carinho E eu não aceito te querer Não tenho força pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Não tenho força pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos relembrar Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Então, vem Amanhã Você melhor do que hoje É a vida pode escrever Amanhã Vou me curar pro meu dia nascer Melhor Não chega perto não, não, não É É Tô inseguro Defendo as juros Luz Pro coração Desaparece 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 Me esquece Não volte Atrás Eu não aguento Uma gota Mas se Só abusa Do meu coração Já é Tandagem Viver solidão Quem me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volta a me aparecer E Quem merece O mal Quem me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais O negócio é o seguinte Já que a gente tá falando de coisa boa Se ele tá sem paciência Fica brigando contigo Não mata tua carência Vive te dando perdido Para com essa sofrência Sai se distrai com os amigos Se vinga com inteligência Vem dar o troco comigo Se ele disser que vai sair Deixa Se ele mentir que vai dormir Deixa Só compartilha comigo a localização Em 5, 10 minutos Tô no teu portão Pelo dia descobrir Deita Eu tô aqui pra você Deita Deixa Deixa ele pagar de vilão Oh, 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 oh Eu vou cuidando do teu coração Eu vou fazer justiça Com meu próprio corpo Fazer mais gostoso que a primeira vez Se ele descobrir Ele vai ficar louco Vai ser na cama dele Vai ser na barana No horário que ele sai pra trabalhar Vamos dar o troco na mesma moeda Enganar Enganar o povo que quis te enganar Para Não consigo mais te ver com essa cara Sei que não tá satisfeita com esse cara Mas me fala nessa história onde é que eu entro Eu não quero destruir teu casamento Eu não quero destruir teu casamento Mas te dou que ele não te dá na cama Eu te amo como Rafa não te ama Eu te amo como Rafa não te ama Me transformo no teu príncipe encantado Eu te amo como Rafa não te ama Eu te amo como Rafa não te ama Se ele é teu herói Eu sou mais corajoso Se ele faz amor Eu faço mais gostoso É a dor Eu sou realidade Ele é mentira Eu sou a verdade Teu amor com ele é tudo miragem Teu amor comigo é sexo selvagem Ele tá pergando porque não cuidou Ele foi traído eu fui o traidor Ouvi o seu amor Ele não te completa Que isso? Aí eu entro em cena Esqueço do problema E te mostro que é homem Sinto o que me faz errado Alô, Diego! Tamo junto, Felipe! Eu sei que é perigoso Mas estou disposto a ficar do seu lado Eu sou o seu duplê de namorado Parar O papo é esse, rapá? Ou é, Willis? Vamo que vamo, vamo que vamo Vamo botar pra cima Vamo que vamo Puxa meu cavaco, se mora! Vamo pra Bahia, vem! Vamo pra Bahia, vem! Ó o molejo, ó o molejo, ó! Ó o molejo, ó o molejo, ó o molejo, ó o molejo, ó o molejo Dança, a dança a da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha E dança, dança, dança a da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olha oilles Thato 쿠man Reparem o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro, reparem o terreno Girou Um pouquinho mais rápido, vamos? E dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha E dança, a dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Reparem o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Meu nome é tubarão, hein? Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Olha só, o Renan subiu Eu quero saber se tem alguma corajosa pra subir aqui Opa, agora eu quero ver Agora eu quero ver Eu quero saber se tem alguma mulher corajosa e gostosa pra subir aqui Opa Aí, Vilem, vou indicar uma Fala pra você Eu também Vou indicar uma também Essa aqui Vou chamar ele mais um Essa aqui Vem É tu mesmo Eu É tu mesmo Ué, vem Chega aí, meu papai Chega aí, meu papai Chega aí, chega aí Vai virar Vem cá, vem cá Chama essa daqui Essa aqui Aê, isso aí Esperta, viu Esperta Agora eu quero ver Tá ligada Andou na prancha Opa, tamo junto Puxa, meu galá Vai, Mercedes O palco é de vocês Aqui na frente O palco é de vocês Vamos lá Simora Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Opa Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Opa Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar É isso, Fel Eta, tubarão Ionda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Ionda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vou te pegar Você é a galera da liando Se liga agora nessa nova onda, sou pirata, golpeira na canção Vou navegar, fui das ordens do meu capitão Já acabei dançando com a galera, nessa aventura que é pura emoção Olha a onda, olha a onda Vou te pegar, vou te olhar, vou sacudir, vai avalar Vou te pegar, vou te olhar, vou sacudir, vai avalar Olhou seu rostinho, olhou a barriguinha, olhou seu pezinho Olha todo propinho desse que eu vou te jogar Olhou seu rostinho, olhou a barriguinha, olhou seu pezinho Olhou todo propinho desse que eu vou te jogar Então balança pra lá, balança pra cá, sacudir o primeiro Vai receber parar, balança pra lá, balança pra cá, sacudir o primeiro O capitão mandou o barriguinha, olhou seu pezinho O capitão mandou o barriguinha, olhou seu pezinho Cuidado pro barão vai te pegar Andou na prancha Cuidado pro negão vai te pegar Isso é doido Andou na prancha Cuidado pro barão vai te pegar Andou na prancha Cuidado pro barão vai te pegar Toma que é de graça Gente, muito obrigado Valeu Muito obrigado, meninas Valeu, meninas Falando em Bahia Essa aqui Eu cresci ouvindo essa aí Eu também cresci ouvindo isso Inclusive ele tá aí E aí, bobo? Olha o Renato aqui Menina sonhada aí O pinto do meu pai Fujo com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei de dia O pinto O pinto do meu pai Fujo com a galinha da vizinha Já procurei Já procurei Esse pinto Esse pinto não é mole Esse pinto é safado Alô, senhor Se vê uma galinha ao lado E pra dormir Tem que coçar a cabecinha Fazendo um cabecinha Coitadinha Essa galinha O pinto O pinto do meu pai Fujo com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei de noite Esse pinto não é mole Esse pinto é safado Não consegue doer Se vê uma galinha ao lado E pra dormir E pra dormir Tem que coçar a cabecinha Fazendo um cabecinha Fazendo um cabecinha Coitadinha Essa galinha O pinto O pinto do meu pai Fujo com a galinha da vizinha Já procurei De noite Já procurei De dia O pinto O pinto O pinto O pinto O pinto O pinto Pelo que nasce torto Nunca se direita E a menina se recabra Quando pega na cadeira E o pinto O pinto O pinto O pinto Norte A menina se recabra Quando pega na cadeira Olha, domingo Ela não vai Olha, domingo Ela não vai Não Vai, vai, vai Hoje, domingo Ela não vai Vai, vai Domingo Ela não vai Não Ai, se liga Segura o tchan Amarra o tchan Tirar calcinha E o sutiã Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tchan Tudo que é ter feito A gente pega pelo braço Olha depois de nove meses você vê o resultado Segura, segura, chan, amargo chan Segura, amargo chan, segura, chan, 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 chan Nesse clima gostoso, nesse clima envolvente Show Alô, Flusão Ô, garoto Comigo Eu vou ao Maracanã, eu vou Vou torcer pro Nancy que eu sou fã Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira Hoje ele é campeão Não quero cadeira numerada Vou sentar na que bancada pra torcer pro meu Flusão Porque meu time Bota pra fuder E o nome dele são vocês que vão dizer Porque meu time Bota pra fuder E o nome dele essa galera vai ser Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Domingo Eu vou ao Maracanã Vou torcer pro Nancy que eu sou fã Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou sentar na que bancada pra assistir com emoção Porque meu time Bota pra fuder E o nome dele essa galera vai ser O Marcos Núñez Bota pra fuder E o nome dele essa galera vai ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baixinho, 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 Baixinho Imengo, estou sempre contigo Somos uma nação Não importa onde eu esteja Sempre estarei contigo O meu manto sagrado O Maracá é nosso Oh, dali, 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 ô Baixinho, Baixinho, Baixinho Eu vou torcer pro Vasco ser campeão São Genuário Meu caldeirão Contra o River Plate sensacional Gol de quem? Gol do Juninho Monumental Aí, Conchadão Já que a gente torceu pro Vasco Torceu pro Flamengo Só alegria Tem mais uma aqui, ó Flamengo Flamengo veio pra vencer Flamengo veio pra vencer Flamengo veio pra vencer E o Vasco sim Tem mais uma, tem mais uma do Vascão Tem mais uma do Vascão Tem mais uma, tem mais uma Vamos pro Botafogo Então, vamos pro Botafogo Essa é do Botafogo, hein Quem é Botafogo aí, você levanta a mão Chora, não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Oh, chora Chora Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Brincou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar O teu sofrer Só aquela assim, ó Você pagou com traição Você pagou com traição Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Poxa vida, hein Quem gostou faz o uau Obrigado, fiquem todos com Deus